O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora, sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje, eu trouxe aqui, isso já está quase acabando essa temporada. A gente ia gravar junto na semana passada, mas não conseguimos. Mas hoje ela veio de Atibaia até São Paulo. Alba, uma das maiores agentes literárias desse Brasil. Que todo mundo que você já leu, é ela que cuida da carreira. Ai, muito obrigada, viu? É, você... Mas tá com maiores? Nossa, fica até jondeada agora. Não, a maior. Veio de lá de longe de Atibaia até aqui. E hoje está chovendo muito, de repente caiu uma chuvarada. Duas horas, hein? Olha, tem que valorizar a gente literária. Duas horas até aqui. Mas obrigado. Gente, então... Prazer. A Alba é uma pessoa que eu já ouço falar. Eu acho que quem conhece, segue aí uma galera do meio. Tanto criadores quanto autores. Talvez eu tenha ouvido falar desse nome. Alba, Alba, Alba. Porque a maior parte dos autores que trabalham com a Alba sempre falam da Alba em alguma entrevista. Não, porque a Alba... Não, porque qualquer coisa eu choro pra Alba. Não, porque a Alba me cobrou. Não, porque a Alba me salvou. Porque a Alba é uma agente literária. Sou. E eu acho que muita gente não entende 100% desse trabalho. Até a gente já teve outras pessoas aqui. Hoje a garganta não tá muito boa. Mas assim, a gente já teve outras pessoas aqui no podcast que já falaram um pouco desse processo. Mas muito pelo ponto de vista do autor. Mas a gente não trouxe nenhum agente literário que tá fazendo esse trabalho hoje. Então seria muito legal a gente até entender muito desse dia a dia. Mas só pra galera saber, fala aí o nome dos autores que trabalham com você e que acho que o pessoal vai conhecer. Trabalho com... Na agência a gente tem Pedro Ruas, Clara Alves, Lola Salgado, Aione Simões. Temos... Ai, são tantos. Eu sou 80, né? Eu tenho medo de deixar a Mariana Shazanas que vai lançar agora pela Alba. A Gil Domingues tá com você também? A Gil Domingues tá com a gente. Juliana Cirqueira tá com a gente. Paulo Alexander tá com a gente. E a gente já falou que a sua agência é um crazy, né? É crazy. Ser crazy é professoria literária. Fazer divulgação, deixar os arrobas todos. Isso. Por favor, sigam nas redes, por favor. Ou seja, a maior parte da galera, principalmente a galera do YA, né? A galera do Jovem Ador. Isso, tem bastante. Tá muito forte com a Alba. Basicamente todo mundo que eu conheço, que é próximo de mim, amigo, já falou da Alba. E todo mundo falou assim, Paulo, a Alba é uma figura. Você tem que conversar com ela. Ai, gente, a expectativa. Como fica agora? E a gente se conheceu na Bienal de São Paulo. Sim, já conheci te cantando. Ela já chegou em mim, do tipo, Paulo, vamos falar sobre você escrever um livro? Pelo amor de Deus. E esse é o assunto. Todo mundo me perguntando sobre quando eu tava fazendo as mesas e tal com algum autor. A galera... Eu falava, gente, pergunta pra fulano de tal. Aí eu entregava o microfone. Paulo, quando é que você vai escrever? É a pergunta que não quer calar. Tipo, é pro autor aqui, ó. Enfim, mas vamos começar do começo. Então, agora que a gente já explicou que você é uma agente literária da Incrise, trabalha com todo mundo. Você tava falando agora... A gente já conversou mais de duas horas antes de começar essa gravação, tá? Exato. Então, vai ter coisa que... Vamos ser assunto. É, vou decidir que eu não tô sabendo. Mas, enfim, a gente não conversou sobre essa parte. Como que você... Você falou que... Você pode falar idade, tá tudo bem? Nossa, super. 45 anos, ótimo. 45 anos. Como que você chegou no meio literário? Tipo, da onde... Você se formou em alguma coisa? Você trabalhou em alguma coisa antes de trabalhar com literatura? Como é que foi isso? Então, como que foi esse rolê, né? Eu costumo falar... Eu tenho um filho de 26 anos, que ele é autista de suporte nível 3, que é o mais severo que tem, ele não fala. Então, eu tive ele com 18 anos, a gente descobriu o autismo quando ele tinha 2. Então, foram muitos anos acompanhando o Lucas em sala de terapia. Eu lembro que uma vez eu fiz conta de quanto tempo eu já tinha passado sentada em sala de terapia. pra saber, sabe? Então, na época, o Lucas devia ter uns 10 anos. E eram 3 meses e não sei quantas semanas que eu tinha passado sentada numa sala de terapia 24 horas, assim. De tanto tempo. E nessa época, os livros me salvaram mesmo, porque eu ficava horas esperando o Lucas sair, e eu ficava lendo. E na época tinha... Tinha um Orkut, na época. Já você... Bem época, né? É, eu também, sou dessa geração do Orkut também. E aí eu comecei a me envolver em algumas comunidades literárias. E a gente gostava... Eu lembro que eu gostava de ler muito, eu li inglês, e eu gostava muito da... Daquela autora que dá... Ai, gente, o Michelle Meade. Já leu o Michelle Meade? Não, não. Nunca leu? Nunca leu? Não sei. Ela, então, deu uns livros bons, hot. E tinha uma série que era Succubus Hitch, acho que chamava, que não tinha sido trazida pro Brasil ainda, né? Tava ali. E aí eu encontrei, foi quando eu conheci a Mari, inclusive, 2008, 2009. E a gente começou a fazer, gente, uma vergonha isso, tradução de fã... Sim. ...nas comunidades, né? Hoje a gente estaria presa, né? Mas ainda rola. Muita gente faz tradução de fã. Exato, de livro que não tinha vindo. Então a gente se conheceu fazendo isso. E aí eu comecei, a gente conversando, a gente começou a ver que, não, rolava um negócio, dava pra fazer. A gente gostava de falar sobre... A gente conversava muito sobre o livro. Aí a gente resolveu criar um blog. Em 2010, a gente estreou com um blog. Se as pessoas conhecem, quem são os mais velhos da blogosfera? O Cycle Books. A gente criou o blog, eu e a Mari. E aí a gente fazia resenha, e tinha parceria com a editora. E aí a gente começou a ter uma demanda de editora de análise de livro de fora pra publicar no Brasil. Sim, já fiz isso também. Sim, porque como a gente conhece muito, e lê muito livro de fora, pra ver o que rodava aqui, então aí a gente começou a fazer isso. E no meio desses livros em inglês, começaram a ouvir alguns livros nacionais. E às vezes o livro travava, porque ele não tinha... a edição mesmo. Faltava... Então a gente, olha, o livro é muito bom, mas precisa de uma edição mais aprofundada. O diamante tá ali, precisa dar uma lapidada, né? E a gente percebia que a editora, então eu vou preferir não apostar nesse agora. E aí a gente... Aí foi quando a gente conheceu a Guta e a Grazi. E aí a gente começou a ver assim, olha, tem um nicho aí. porque tem o autor que quer estar numa editora, o autor nacional, porque quer estar na editora, a editora quer ter um autor nacional, mas quer o trabalho mais lapidado. Então a gente copiou na época, em 2014, quando a gente fundou a Increase, a gente copiou o modelo americano, né? Que você não... Não é americano, é estadunidense. Que você não só pega o livro e vende pra editora, você pega o livro e você trabalha o livro com o autor. Então a nossa proposta desde o dia 1 com a Increase foi esse, a gente pegar o autor, abraçar a carreira dele e trabalhar o texto pra ser a nossa marca, de quando o texto chega na editora, a editora fala, veio da Increase, o livro já está pré-editado. Sim. Elas já avaliaram comercialmente esse livro, elas já viram o que funciona, o que não funciona, o livro já está direcionado, né? Então desde o começo foi isso. Entendi. Não, esse modelo é muito interessante porque acho que muita gente que não entende muito bem como é que funciona o dia a dia de uma publicação de livro, e também tem muita galera que publicou independente, também que conhece muito do independente, é muito isso. Escrevi, aí pedi pra um amigo ler, não sei o quê, e já vou achando que vou publicar. E hoje em dia tem esse trabalho de quatro ou muitas mais do que quatro mãos, até o texto final ser efetivamente publicado, né? E aí, quem que foi seu primeiro autor? Você lembra? Lembro. A gente abriu submissão na Increase, foi 31 de julho de 2014, a Increase é leonina. É. 31 de julho de 2014, a gente abriu submissão, e o primeiro texto que eu recebi foi do Gabriel Tennyson, hoje ele é publicado pela Suma de Letras, ele escreve suspense e horror. Hoje eu não sei o livro dele. É, Deuses Caídos, da Suma, assim, foi o primeiro texto. E assim, foi bem essa pegada mesmo, essa visão de pegar, ele tinha, tava tudo ali, mas faltava, assim, dava pra tirar alguns, alguns subplots, dá pra tirar algum personagem, então foi bem, acho que ele é bem, como fala? Bem o modelo mesmo do que funciona numa edição de livro, assim. Gabriel, e foi o primeiro, não esqueço, de eu pegar o primeiro e falar, nossa, o álbum, você compra, assim. Não, é, então, é isso que eu ia te perguntar também, você deve ler uma quantidade absurda de material, né? Como é que é, na verdade, a prospecção de autores novos? Vocês abrem pra chegar o tornovo, vocês estão o tempo inteiro abertos? Não, a gente não fica o tempo inteiro aberto, a gente já ficou, não, não está, no momento nós não estamos com submissões abertas, é, a gente, a gente continua prospectando, sempre a gente tá prospectando, não tem como, a gente tá sempre em rede social, tá sempre vendo algum autor que tá, tá com top 1 na Amazon, ou tão falando muito bem da história, então a gente vai dar uma lida, a gente tá sempre prospectando, não tem como, né? É, mas submissão, a gente não tá com submissão aberta, são algumas maneiras que a gente tem pra, pra prospectar o autor e pra trazer pra empresa, né? Um, é com submissão, então, sei lá, a gente tá vendo alguma editora que tá procurando um exemplo, tá, gente? Terror. Então, tá em alta, eles querem terror, então a gente vai abrir submissão pra terror, porque tá interessante no momento, então a gente vai ler alguns livros, e aí a gente vai fazer oferta de agenciamento pro que a gente achar interessante. Isso a gente recebe, assim, quando a gente abre nichado, assim, coisa de 200, 300 manuscritos, quando a gente abre, mas aí vocês, hoje vocês são o quê? Uma equipe de quatro pessoas? Isso. E aí vocês se dividem pra ler essa tralharada de coisa, ou vocês contratam gente nesse momento? Não, a gente faz sozinha. Vocês não pegam nem as pessoas, assim, vamos chamar umas duas pessoas pra ajudar, se você já divide. Não, a gente, ainda não precisamos. Mas você também não lê tudo, você lê só. Claro que não, porque você fica com o olhar, quando você trabalha muito com texto já, você fica com o olhar que você não, eu não preciso ler um livro inteiro pra entender se ele vai estar funcionando ou não, se a escrita do autor é boa ou não. Então, a gente faz um, geralmente, quando recebe, sou eu que faço. Então, chegam os livros, aí eu faço uma seleção, então, vai de 200, por exemplo, chegaram 200 inscrições. Então, eu faço a pré-seleção, onde eu separo sinopse, separo, e agora sobraram 20. É nesse tanto que a gente enxuga nessa primeira leitura. E aí a gente começa as quatro a ler e o que, aí se vai, se não vai, e aí a gente faz assim. Porque não tem, a gente não lê, na primeira vez que chega, assim, não tem como ler o texto inteiro, 200 livros, imagina. Isso é muito fora da caixinha. E quantos autores vocês têm hoje? Olha, a última vez que eu contei, 83. 83? É, eu acho que subiu um pouquinho. Meu Deus, eu achei que fosse uns 30. Não, não, são mais, pouca coisa mais. Mas tem gente que publica mais contos do que romance também. Não, todos eles, porque assim, então, você tem que ter diferença do que eles estão publicando para o que eles estão escrevendo. Sim. Então, pode ser que você conheça alguns autores nossos que publicam muitos contos na Amazon. Mas a gente, com certeza, está trabalhando um romance dele à parte, para apresentar para as editoras, que é o que a gente sempre faz com os autores. A gente está sempre trabalhando com o próximo livro para a editora. Sim. Então, todos eles estão sempre trabalhando. A gente está sempre, olha, tem que continuar. A gente está sempre fazendo reunião. O que a gente vai fazer agora? Qual é a proposta de agora? Qual é... Quando o autor entra, tá? Vamos entender qual é o teu nicho, o que você gosta de fazer, o que você gosta de escrever. É isso mesmo. Para quais editoras a gente vai submeter o seu livro e tudo. Mas assim, a gente está sempre trabalhando mais de um texto de cada autor. Nunca é só aquele texto que você está vendo na Amazon ou só aquele livro que, sei lá, o Felipe Fagundes publicou agora o Gay de Família. Sim. Ele não está parado porque o Gay de Família... Ele já está trabalhando o segundo e já tem o terceiro porque a gente já está... A gente está sempre fazendo o autor trabalhar, né? Não, e você não lê o texto de uma vez só. Você vai ler uma monte de vezes porque você vai ficar nascida e vindo... Quinhentas e vindo. Muitas vezes. Ah, então... Dentro da... Somos quatro sócias. Então, dentro nós temos a divisão de cada autor é de qual. A gente gosta de, às vezes, rodar, de deixar outra... A gente trabalhar com outro autor para ver... Para não se acostumar também porque, às vezes, o olhar fica muito travado. Mas temos os autores de cada uma. Então, não trabalho tantos, né? Acho que eu estou com vinte e pouco, trinta agora. Mas... Esqueci qual era a pergunta, Paulo, porque eu sou dessa. Não, eu estava perguntando... Aqueles... Eu já esqueci a primeira pergunta aqui. Não, eu ia falar que você lê o mesmo livro. Ah, então... Exato. Aí, quando você está... Quando eu estou orientando, eu leio na orientação. Sim. Então, eu estou... O autor vai me dando blocos que a gente chama de blocos de orientação porque eu não gosto, por exemplo, de pegar um livro inteiro para orientar. Porque eu canso. Sim. Então, eu gosto que o autor... E, às vezes, eu canso. Não é só que eu canso também. Às vezes, teve uma coisinha ali na estrutura da história que não funcionou. E que vai mudar muita coisa. Muita coisa. Então, eu gosto de ir pegando por partes. Porque aí, a gente já consegue analisar e eu discuto com o autor. Porque, às vezes, eu não estou na cabeça dele, né? Ele fala, você está achando que não vai funcionar. Mas relaxa que vai. Ou então, ele fala, nossa, eu não tive essa visão. Realmente, eu vou ficar aqui num beco sem saída se for por esse caminho. Não vai ficar legal. Ou então, está abrindo muito subplot. O negócio está aumentando de um jeito desnecessário, né? Então, eu leio essa primeira orientada que a gente chama. Aí, eu devolvo para o autor. O autor devolve para mim o bloco revisado. Eu leio de novo o bloco revisado. Aí, antes de ir para a editora, a gente faz a última leitura do texto. Porque, ah, está tudo bonitinho, o livro está bom. Vai para a editora. A editora comprou o livro. Beleza, a editora comprou o livro. Volta com o livro preparado pelo profissional que a editora contrata. Então, ele volta preparado. A gente trabalha com o autor esse livro preparado. A gente lê de novo. Aí, quando o livro volta para a gente, aí ele volta preparado, a gente lê de novo o livro preparado com o autor. Troca ideia com ele do que o preparador pediu. Porque é como se fosse uma nova orientação que a gente faz. o que o preparador pediu, o que o preparador entendeu que funciona, o que não funciona, o que o autor vai acatar e o que ele não vai acatar conversando com o editor. Aí, o livro fechou bonitinho. Fizemos duas, três leituras. Ele fechou e ele vai para a diagramação. O livro volta da diagramação, que é a primeira prova da diagramação. E ele volta e a gente tem que ler de novo junto com o autor para ver se não tem algum erro que passou. Nossa, que já passou pelo prazer. Vocês não deixam para a editora? Eles fazem. Não, não. De forma alguma. Calma. Ah, não. Eu ia falar assim, agora é com vocês. Não, eles fazem. Com o nosso. Não, por favor, gente. Eles fazem a preparação. Eles fazem revisão. A editora faz tudo. Mas a gente faz junto. Porque às vezes passou alguma coisa. A gente faz... A gente bate emenda com o autor. A emenda é... O livro já está diagramado. Aí o autor decidiu que, olha, essa vírgula está errada. Decidiu não, né? A gente viu lá a vírgula está errada. Então a gente bate emenda porque tem que mandar, olha, na linha tal, da página tal, tem uma vírgula que está errada. Tem que colocar em tal lugar ou tirar ela porque ela não ficou legal ali. Então a gente bate emenda com o autor. Então tudo isso é tudo. Releitura, releitura, releitura. Chega uma hora que você fica, não chega. Então eu acho, quando eu paro para pensar no trabalho de um agente, eu penso assim, nossa, é algo que eu acho que eu filosoficamente amaria fazer. Acho que mais do que escrever. Eu acho que eu gosto muito mais de trabalhar em cima de um trabalho já pronto, da cabeça de uma outra pessoa e da ideia dessa outra pessoa, do que eu criar a ideia da minha própria cabeça. Porque eu tenho meus outros problemas de autoestima e etc. De ansiedade. mas, ao mesmo tempo, acho que deve chegar uma hora que fica tudo muito confuso, né? Porque você tem que lembrar também. Aí muda, aí volta. E não, mas agora já... Por exemplo, se uma pessoa que eu falo assim, ah, eu quero assim. Daqui a pouco eu já mudei de ideia. Fala, não, acho que agora... Ai, gente. Então, mas aí é o problema mesmo. Você sabe que a gente tem uma autora, a Eme Oliveira, que isso já virou assim, já virou piada dentro da empresa, né? Porque ela tem... Ela é uma fofa. Você gosta dela? A Eme é uma fofura mesmo. E a gente teve um texto que ela trabalhou comigo. Inclusive, foi o publicado, o Ladeira Baixo. Tá publicado pela Nássia Agora. Livre é uma delícia, gente. Leia uma delicinha. Ela retrata, assim, a periferia do Rio de Janeiro como nenhum outro autor, assim. Eu acho ela maravilhosa. Aí ela pegou esse livro, ela mandou pra mim, com um final. Aí eu falei, esse final não tá legal, não tá funcionando. Ah, então a gente fez uma reunião. O que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei assim, e que tal se a gente fizesse assim, assim, assado? Que ela estendeu um pouco o final. Ah, tá bom. Então, beleza. Aí ela mandou pra mim com aquele final. Aí eu li o final, falei, não tá legal. Voltou pro final. Antigo, assim. Então, acontece. Mas a gente tá deixando o texto da melhor forma possível, né? Isso acontece, né? E esse negócio de confundir, eu não sei como, mas tem compartimento, tá? Aham, tá, essa história tá aqui. Tá, é como você, você que é leitor, você não consegue compartimento? É, eu vou perdendo os detalhes, mas eu lembro do macro, assim. Então, mas e lembrar também, que por exemplo, Adera Baixa, eu trabalhei com a Emê, vamos pensar, em 2019, a gente trabalha toda a orientação, eu vendi em 2020. Ele foi publicado em 2021, não, isso não, né? Bem mais pra frente, mas entendeu? Então, assim, não foi um trabalho que eu fiz corrido. Então, eu tive tempo de até dar um olhar novo, que às vezes é interessante você ter uma leitura nova com um olhar novo pra aquele texto. Pro autor, isso é muito importante. A gente sempre fala, antes da última releitura, descansa esse texto, vamos dar duas semanas pra ele, vamos esquecer ele, porque aí quando você volta, você volta com outro olhar. Às vezes, uma solução que você achou que você não tinha, quando você descansou, fica a coisa mais óbvia do mundo na hora que você lê de novo. Entendi. Não, eu consigo imaginar, mas ao mesmo tempo, me conhecendo, eu já tô aqui fazendo uma entrevista, será que eu conseguiria trabalhar agora? Conseguiria, não, eu ia ficar assim, ah, vamos descansar o texto, então vamos descansar, não, um mês não, vamos descansar um ano. Ah, eu ia deixar, eu não deixaria no local. Ainda tem isso. Não, e essa é uma outra coisa que eu me pego muito pensando, porque, óbvio, tem um trabalho que eu acho que deve ser mais, entre aspas, óbvio, que existem algumas coisas de estrutura, de, ah, eu acho que essa frase não tá clara, eu acho que esse texto você podia aprofundar mais isso ou aquilo, mas existem coisas que são mais subjetivas, né? Eu acho que esse personagem não tá tão profundo, eu acho que esse personagem não tem uma motivação tão forte pra alguma coisa, e como é que é esse quase que embate com o autor? Normalmente você tem os seus autores, eles são, precisa entrar em detalhes de nomes, claro, mas assim, é uma discussão mais do tipo, olha, eu acho isso, e, ah, que bom, legal, então eu vou fazer, ou é alguma coisa do tipo, debate mesmo? Não, mas eu discordo. Não, eu discordo. Nenhum momento, porque o livro não é meu. Tá. A gente faz orientação, o livro não é meu, o livro é do autor. Então toda, a gente sempre fala isso pro autor, toda a dica que eu der, todo o comentário que eu fizer, inclusive se eu coloquei ali um, se eu corrigi gramaticalmente, e você não quer, você quer que o pessoal e a gente fala, nós vai. Até isso vai, sabe? Então a gente sempre, assim, o livro não é meu. Então toda conversa que a gente tem, então eu brinquei com essa piada interna que a gente tem com a Aimee. Quando eu conversei com ela sobre o final, não foi um capricho meu, não foi, a gente conversou e fez sentido. Só que na hora de colocar em prática aquilo, não fez mais sentido. E eu voltei pra ela, falei, e aí, o que você achou? Não fez sentido. Vamos voltar? Vamos voltar. Sim. Aquela história do tirou a calcinha ficando apenas com a calcinha. Exato. Então foi mais ou menos isso com a cena, né? Tirou a cena ficando apenas com a cena. Foi isso que a gente fez com a Aimee. Mas nunca é imposição de nenhuma forma. Mas ao mesmo tempo, a gente não consegue trabalhar com um autor que seja muito rígido, que fale assim, não mexe no meu texto. Sim. Eu não quero que você mude uma vírgula, eu não quero... Porque a gente tem, o autor tem... Alguns autores chegam com uma visão mais romântica do livro e a gente tem uma visão muito comercial. Sim. Então quando você for escrever um livro e você chegar com um livro de 200 mil palavras, eu vou falar, não, esse livro não funciona, esse livro vai ter 700 páginas. Sim. A gente tem que vender uma primeira história com um livro com 70 mil palavras. É. Ah, então a gente faz uma série. Não, a gente não vai fazer uma série. Olha o Brasil como está agora, não tem nem papel. Não, a gente tem que começar com stand-alone, sabe? Então assim, a nossa visão é muito comercial. Então enquanto eu estou fazendo orientação, eu estou preocupada às vezes em cortar palavra para o texto ficar mais enxuto para eu ficar dentro daquelas 70 ou 80 mil palavras porque o papel está caro, o livro vai sair caro e ninguém vai comprar se não tiver, né? O preço vai ficar, é. Se tiver muitas páginas, então tudo isso é pensado. E esse... Então tem esse embate às vezes do, olha, vamos cortar umas palavrinhas, assim, mas o autor sempre entende. Mas a gente entende que o nosso episódio é muito comercial e às vezes até estruturar a premissa em torno mais do protagonismo do que com subplots e o autor entende isso. Agora se o autor for muito rígido com isso, a gente pega na primeira orientação a gente já sabe que não vai funcionar. Então geralmente a gente testa, a gente conversa, a gente tem uma troca com o autor antes de fazer essa oferta de agenciamento. Porque se não funcionar, não funciona e tudo bem. Às vezes pra ele publicar, tá em outra agência, vai funcionar. Ou às vezes publicar independente, ou entrar em contato só com o editor e pra ele vai funcionar. Pra gente não funciona, porque a gente tem que trabalhar o texto. Sim. É uma regra, a gente nunca vai sair um livro da Increase se não tiver a mão de uma de nós quatro. É igual a nossa famosa monografia pra quem fez faculdade, que vai um monte de volta, aquilo tudo vermelho, você fala, meu Deus, eu vou ter que trocar tudo aqui, aprofunda isso, tira isso, fonte daquilo, mais ou menos deve ser o mesmo sentimento. Eu lembro que não era um sentimento tão vazio quando eu recebi a monografia toda rabiscada, eu falava, eu achei que tava tão perfeitinho. Então. Mas a gente faz, né? É, o primeiro bloco geralmente assusta. É. Porque, e pra gente assusta também, porque a nossa linguagem batendo com a linguagem do autor também. e a gente também tem que ter essa afinidade de entender, às vezes eu não vou funcionar pra aquele. Sim. Pra aquele autor, às vezes a Grazi vai funcionar, a Mari vai funcionar, a Guta vai funcionar. Porque a gente trabalha, a gente não tem como trabalhar da mesma forma, cada uma trabalha orientação de uma forma. Então, a gente tem que entender isso também. Mas a gente tem um negócio que às vezes entra autor novo, né? E eles falam, ih, já recebeu o primeiro bloco! Ai, como que tá o coração? Eles têm isso. Porque a gente tem um grupo que isso é muito importante, até. achou legal frisar, assim, a gente tem um grupo, estão todos os autores no grupo do WhatsApp, vai ter que estar. É um grupo de... Um apoiando o outro. Então, a gente tem esse grupo e eles conversam bastante, trocam bastante, porque pra gente é muito importante criar uma comunidade. Então, assim, eles se apoiarem, um conquistou X vendas, o outro conquistou uma editora. Então, assim, tem postagem, geralmente eles, olha gente, biscoito! e eles vão lá e eles comentam, eles falam. Tem essa troca, eu acho muito bacana também. Mas tem essa zoeira também, quando entram, o que tá lá já, desde o começo, com a gente, e tem entrando um novo, rola muito isso, já é seu primeiro bloco! E aí, tá tudo bem? Tá vivo? Porque, no final das contas, e ainda bem que você não tem essa coisa da revisão do livro inteiro, que imagina você pegar, sei lá, 70 mil palavras, você tem que mudar um monte de coisa. É cansativo. Muito mais sufrido, é melhor você ir trabalhando realmente por parte. Até porque é isso, quando o autor, ele escreve o fim no livro, eu acho que ele sente uma coisa meio do tipo, ufa, consegui! Só que se ainda tem que fazer muitas idas e vindas, talvez esse ufa não é tão ufa assim. Mas então, aí que tá, e não é ufa. Porque quando você coloca o ponto final, não é o ponto final. O ponto final, assim, não é nem quando o livro tá publicado. Porque às vezes você lê e você pega umas coisinhas e aí, pra segunda edição a gente pode mudar isso? Lógico, você não vai mudar um capítulo, né? Você vai, sei lá, uma palavrinha que não ficou legal ou algum leitor apontou uma coisa que não pegou bem, assim, ó, não ficou bacana ou essa palavra, qualquer coisa. Vamos mudar então o que não ficou legal? E aí, então nunca o ponto final. É. Né? É, e ainda tem isso, né? Hoje em dia, no mercado que a gente tá, se você ser publicado por uma editora tradicional, existe a coisa de, tá bom, e o próximo, né? A gente já começa a trabalhar nesse próximo em algum momento, então, não é como se você terminei o primeiro livro e tirar férias de um ano. Cara, porque você já, não, e vocês, como o trabalho começa muito antes do livro ser publicado, meio que você já tem que começar a se antecipar algumas tendências, né? Tipo, você só vai ver um texto que você tá trabalhando agora, talvez, na livraria daqui um, dois anos, né? A gente tem graça de 2024 já. Pois é. e aí, tipo, você já tem que pensar em 2024, será que esse tema, ele ainda vai tá quente ou talvez já tenha um outro tema que ainda não tá? O que que, ainda tem essa... Sim, tem, isso. E a gente tem também, e tem as ondas, né? As coisas que fazem muito sucesso que, às vezes, a gente surfa nelas muito rapidamente, que foi a história dos livros de colorir, eu não sei se você era viva nessa época. Era, com certeza. Que a gente consegue surfar nessas ondas mais rápidas, mas, nesses casos, assim, a gente vê muito tendência de fora. Então, a gente fica muito de olho, por exemplo, outubro, acho que é outubro, setembro, outubro, tem a Feira de Frankfurt. Geralmente, é o que dita o que vai acontecer no mercado editorial de fora e daqui pelos próximos dois anos, ao menos, assim, sabe? Porque, então, a gente, vendo o que está sendo vendido lá fora e chegando aqui dentro, a gente entende o que vai ser, o que vai continuar em voga, o que vai cair, o que não vai. Mas, assim, é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente conversa com o autor, não se prender em, ai, vai ser onda. Você quer escrever, sei lá, você quer escrever? Grave. Porque, às vezes, vai virar onda. Ou, às vezes, nunca vai virar onda, mas aquilo, você sai e tirou de você porque era uma coisa que você queria escrever. Então, a gente não trava muito nisso. É claro que eu queria, na época de Crepúsculo, estar com um livro de vampiro, né? Quem não queria? Sim. Mas, porque era, foi uma supermoda, né? E aquela onda foi maravilhosa. Mas, a gente não tem como, a gente entende o que está vindo, consegue, mas prever, assim, então, sentar com o autor e falar, vamos escrever, então, sobre vampiro, porque em 2024 vai estar fora. É, aí é de estar muito escrita, né? Nesse caso, não, assim, mas se tem um autor escrevendo sobre vampiro, a gente sabe que o 2024 vai estar, a gente fica assim, né? É, vamos focar naquele ali. Escreve, escreve sobre isso. Outra pergunta também que eu tenho disso é, principalmente do relacionamento com o autor, é a questão de, eu sempre ouço muitas pessoas falando isso, isso, ah, eu fiquei desesperado, falei com a Alba, ah, surtei, falei com a Alba, ah, Alba, não sei o que, não sei o que, eu acho que, pelo que eu vejo, o trabalho de vocês também, às vezes é quase um trabalho de terapeuta junto. É o terapeuta do livro, não, e a gente, é legal, assim, porque a gente cria amizade, né? Você conversa, às vezes eu me pego conversando com os autores, você não conversa só do livro, só do que ele está escrevendo, porque vivência vai estar no livro, né? Então, às vezes, um dia que não está muito bem, um dia que está muito legal, compartilhar alguma coisa muito bacana que conquistou, você cria uma amizade mesmo, e nos grupos, eles falando uns com os outros também, você cria muito isso, da gente, toda a Bienal, a gente já tem a festa da empresa, que todo mundo vai para o mesmo lugar, a festa da empresa, como se a gente estivesse pagando, não é não? A festa da empresa. Não, aí não, né? O encontro. É, o encontrinho em que a gente sempre está conversando, a gente está discutindo, e a gente está criando amizade entre eles, eles estão se apoiando, mas rola muito isso mesmo, a gente fica amigo, não tem como, porque você trabalha ali todo dia, sabe? Não tem como não criar uma amizade assim, por isso que eles falam, e é isso mesmo, às vezes, e às vezes é uma coisa assim, que eles vêm com um problema, e aí, quero uma reunião, tá? Vamos fazer a reunião. Então, eu estou com um problema aqui com esse personagem, e às vezes, falta essa visão de fora, porque olha, esse personagem está fazendo isso, mas eu queria que ele fizesse aquilo, e às vezes é falar, mas ele quer fazer isso. Ah, é verdade, né? É, é verdade, eu estou brigando, às vezes, sem ter porquê, e por quê? Por isso que eles falam, e ela me salva, porque é uma coisa que está na cara deles, eles só precisam ouvir aquela obviedade, sabe? Olha, está aqui, então não salvei ninguém, eu só apontei o norte. É, é porque são muitas pessoas jovens, e muitas pessoas que estão começando, principalmente assim, algumas não estão começando na escrita agora, mas estão começando mais profissionalmente, comercialmente agora, Estão trabalhando com o editor e tal, então eu imagino que a insegurança de todo mundo é muito grande, de tipo, ah, eu quero arrasar, eu quero que meu livro seja, eu quero ver não sei o que acontecendo, quero filme, quero série, quero isso, quero aquilo, e eu acho que também tenho medo de, sei lá, do não ficar tão bom quanto, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito exigente com as coisas que eu faço, então a possibilidade de eu escrever um livro e achar bom é muito pequena, então eu acho que também, você tem que saber lidar com essas diferentes pessoas também, porque eles são jovens e tal, mas cada um tem uma vivência completamente diferente com os outros, né? Então ainda tem esse... Então, mas é a adaptação, a gente que lida com pessoas, é a adaptação do trato que você tem com as pessoas, mesmo, e tem momentos, às vezes eu acho também que meu trabalho é uma bosta, às vezes eu tô olhando e... Ai, gente, pode falar palavrão? Pode, pode falar palavrão, tá quieta, pode falar mais pesada. Então, às vezes você também, a gente se julga desse jeito também, aí será que eu orientei direito, essa cena, eu faço piada com essa cena daí mesmo, mas é uma coisa que, poxa, eu podia ter ficado quieta, né? Mas, mas às vezes você se julga também, é normal se julgar, e é normal às vezes também, tá achando muito, você sabe? Sim. Trazer pro... pro chão também, às vezes. É muito... Ai, é muito da sensibilidade do momento, é de encorajar quando tem que encorajar, é, às vezes, e às vezes o autor tá lendo e tá achando que tá realmente uma bosta, e você fala, meu, mas tá maravilhoso, olha aqui, sabe? Olha essas construções de frase, então, a gente faz muito isso também, é, eu tô lendo assim, eu gosto muito de fazer isso, eu tô lendo o livro do autor, se ele sabe que eu tô trabalhando orientação, eu jogar uma frase maravilhosa que eu achei, olha aqui que você escreveu, sabe? Então, é muito da sensibilidade, às vezes, do trato mesmo com o autor, isso que a gente quer lidar com a pessoa, é coisa mais natural mesmo. Sim, sim. É, e aí, o seu trabalho, ele tem essa parte, que eu acho que é uma parte que talvez algumas pessoas não sabiam, ou não imaginavam que você faz, mas também tem a parte comercial, que é... Eu adoro... Então, essa é outra parte que eu acho que talvez eu gostasse mais, é, que é a parte do seu dia a dia com as editoras, ou, enfim, com outras mátricas e etc., na negociação e tal. Então, você prefere fazer essa parte? Não tenho preferência. Ah, eu não quero falar, eu não quero subir. Não, mas eu realmente não tenho, eu gosto de tudo. Tudo relativo ao agenciamento, eu gosto. Tá. Eu talvez... Não, mentira, tem uma coisa que eu não gosto, que é bater emenda de diagramação, eu não gosto. Eu faço, mas eu não gosto. Tá, eu acho chato. Mas, de resto, eu gosto de fazer tudo. Agora, o comercial, é porque eu sou muito falante, eu gosto muito de conversar, eu gosto de fazer amizade, então, a gente, somos em quatro, quem faz comercial sou eu e a Guta. Então, ah, eu adoro, gente, adoro trocar, adoro conversar e conhecer a pessoa, e apresentar o trabalho. Às vezes, você trabalhou... Tem livro que a gente trabalha mais de um ano. Sim. E aí, você condensar no pitting de dois, três minutos, aquele texto... Nossa, dois, três minutos é muito pouco, gente. Sim, às vezes menos. É um TikTok. Exato. E fazer o olho do editor brilhar praquilo. Sim. Saber, entender o que você tem que puxar de bom daquele texto, pra não ser mais um. Pra não ser mais um jovem, adulto, que se passa com anjos. Não, não é só isso. Ele tem algum diferencial ali, é aquilo que eu falo no pitting sobre ele, né? Agora, você imagina, 83, quando a gente chega com a listinha pra apresentar pra editora. Imagino. Não, mas assim, as editoras normalmente elas estão mais abertas hoje pro nacional. Você sente que isso vem melhorando. Eu, pelo menos, do meu lado aqui, eu percebo que tem aumentado muito, porque também o retorno comercial tem... Muito. Não, assim, é outro cenário de 2014, quando a gente começou. E não digo de receptividade não, tá? Porque a gente nunca teve problema de ser recebida. Sim. Também a gente já era muito conhecida, a gente já fazia análise, a gente já tinha um bom caminhar pelo meio editorial, né? Então, assim, a gente nunca teve nenhum problema de uma editora virar a cara e falar, essas meninas aí eu não atento. Nunca aconteceu. Então, a gente sempre teve um bom caminhar. Mas, assim, abertura pro mercado e o editor entender agora que não funciona, dá pra ir pra frente, é mais novo, né? Não é de 2014, a gente sentiu que o caminhar, o horizonte foi abrindo mesmo, né? E, assim, tá... Não tem nem o que falar, o mercado tá ótimo agora, superaquecido. A gente consegue fazer, a gente percebeu bastante nesse... Nessa Feira de Frankfurt, que a gente conseguiu fechar muito negócio junto com a Feira de Frankfurt, porque eles estavam comprando e a gente ia apresentando também e a gente conseguiu fechar no pós ali, no pré-Frankfurt e no pós-Frankfurt, porque, quer dizer, eles estão comprando, eles estão reservados, com aquele dinheiro reservado, não estão só procurando o livro de fora, eles estão procurando daqui, nossa, isso é mágico, assim, pra gente que trabalhou cada livro, a gente tem mais de 70 livros publicados, né? Aí, em instante já não cabe mais, tem, assim, aí eu fico com ciúmes, que às vezes um sobrinho pega, não devolve. Mas você fala 70 físicos ou 70, inclusive, somados? Não, eu falo de, em tradicionais. Tá, tradicionais. Editoras tradicionais, quando eu falo isso, o caminhar é editora tradicional. Se eu for contar a Amazon, que a gente aposta também, às vezes algumas antologias que a gente mesmo faz, a gente tem uma antologia que a gente fez do, das vilãs, era uma vez vilãs, que a gente convidou. Você gostou? Ai, você gostou? Eu falei no meu canal já, inclusive. Jura? Porque como eu recebi, a Sara, a Bárbara e a Aimee pro painel, eu li os três contos. Eu vi os três, eu não li todos os três. não, são doze. Eu li três, mas eu... Ah, eu amo. E eu falei abertamente que o da Aimee foi o meu preferido, falei, inclusive, na cara de todas elas. Mas eu achei o da Aimee muito divertido, foi por aí que eu... Falei, nossa, eu gostei muito da escrita da Aimee, porque normalmente eu não conhecia. é da madrasta da Cinderela, né? É, exato. Viúva cansada procura, lembrei até o título. É maravilhoso mesmo, assim. Então, a gente fez, foi uma coisa que a gente resolveu fazer. Já vamos apresentar essas autoras para o... Trazendo algumas autoras que já tinham publicações, mas apresentar essas autoras para as editoras, que às vezes estão ali passando, é um conto, tinha conto de dez mil palavras no máximo, a gente fez um... Tinha que ter dez mil palavras o conto. Então, a gente... Vamos apresentar ali. Foram... Ai, foi muito gostoso, sim. Foi uma experiência muito bacana. E hoje você tem até outras marcas, por exemplo, o Esquilo, né? Que também é público. Sim, a gente tem. Você não tem mais... Você não depende mais só... Assim, que antigamente, antigamente, não tinha nem a Amazon, nem nada disso, ou tinha, mas não tinha esse tipo de publicação, né? Do Kindle e tal. Então, era independente, era aquilo. Você imprime X quantidade de livro, guarda na sua casa, aí vende, aí manda, entrega. Hoje em dia tem uma facilidade muito maior, mas até isso, já estão surgindo outros players. Sim, não, e a gente tem, a gente tem um acordo bacana com o Esquilo também, a gente tem... A gente tá lá como... É... Construtoria Literária, e nós temos os nossos livros da Uncriso lá dentro. Construtoria Literária. É, a gente tá lá, é, a gente tá lá como Construtoria Literária, tem os nossos livros, né? Sim. É nosso acordo. Aí foi tão bonitinho que quando eles, quando fecharam o acordo, eles colocaram, né? Divulgaram, fecharam o acordo com a gente, a gente se sentiu muito importante. É muito legal, né? E, então, a gente também tem o portfólio dentro do Esquilo também, a gente tem alguns autores lá também, e é bacana, né? Porque todo mundo tá lendo ali, né? É, não, agora é mais um negócio que eu tô me esforçando pra divulgar cada vez mais. E agora, também, um outro ponto, até quando eu recebi o Pedro Ruas, que foi um dos primeiros entrevistados aqui do podcast, a gente tava falando muito também sobre essas, esse novo olhar, e essa nova demanda que tem surgido cada vez mais do mercado de televisão e de cinema brasileiro. Ai, gente, a cultura voltou. Exato, exato, a cultura voltou. Muito sério, a cultura voltou, uma alegria. Eu tava conversando hoje com uma autora que vai ser publicada, acho que em 2024, pela Astral Cultural, não vou falar ainda porque é segredo, e ela é atriz. E a gente tava conversando sobre as possibilidades que a gente tem com o livro dela, em conjunto com o teatro, com o audiovisual, e assim, e aí você poder falar, não, ela vai ter condição de produzir essa peça, ela vai ter condição de produzir esse filme, ou que ela quiser fazer com aquele livro, e então você dá um alívio, não dá? Não, exato, é muito incrível, e também ver que o público tá respondendo bem também, né? Eu sempre falo, eu trabalhei na Netflix, o pessoal deve achar que eu falo isso pra arrasar, mas não é. Mas arrasa, não é pra arrasar, mas aí o resultado é arrasar, e a verdade é que foi, não, mentira. Mas enfim, eu trabalhei lá e eu comecei a ver muito isso, desde quando eu entrei na empresa em 2018, quando eu cheguei lá, tinha um monte de nome no quadro, de projetos que estavam rolando, e vários baseados em livros, inclusive Bom Dia Verônica já tava rolando desde 2018 e tal, então, por exemplo, agora tem os filmes da, que a Babi Dewitt, mais as outras meninas, tá ali da Rebouças, etc, do One Inesquecível, vão publicar pela Amazon os filmes e tal, então, tadinho. Biomax com Karina Risse. Biomax com Karina Risse, a própria Karina Risse já fechou um monte de acordo, de um monte dos livros dela também, pra sair várias produções, então, as marcas teve, de repente, o De Volta aos 15, então, tão rolando cada vez mais esse interesse. Tá aquecido. Exato, e a gente conversou, eu conversei com o Pedro sobre isso, e isso traz também um novo desafio, pra galera, tanto pros autores, acho que pros agentes também, nessa negociação, que deixa de ser uma negociação só com o meio editorial, e começa a entrar em outras plataformas e tal, como que tem sido esse desafio pra vocês, de também, não só trabalhar no dia a dia com uma editora, mas começar a trabalhar com esses cachorros grandes, né, porque eles são... Assusta, viu? É, eles vão tudo melhorar. a área, a gente tá acostumado com outra coisa, a gente fica editora, livro, a gente fica... Você coloca na agenda, horário com HBO Max, horário com a Prime, horário com a Netflix, aí você fica, nossa, gente, eu vou conseguir, eu vou saber falar, você começa a duvidar da sua capacidade de falar, Thelda. Então, legal, já arrumando emprego aqui, já me inscrevendo pro emprego de... Não, porque é isso, cara, eu trabalhei na empresa, e eu posso falar, é... A galera cobra muito pouco, do livro. Já fica o feedback, é, quando eu vi, assim, tipo, orçamento, desenvolvimento de roteiro, de produção, eu falava assim, de livro, brasileiro, eu falava, podia ter cobrado mais, podia ser mais caro. Então, aí você precisa, tentar com a gente, mas aí que tá, podia, mas a gente, a gente é chatinha em contrato, a gente fica no vai e volta, viu? É, imagina, o contrato é isso, é aquela coisa do, é pior do que aprovar o texto da publicação do livro, o contrato vai e volta 50 vezes, mas é porque, eu acho que também tem uma, a gente como criador, e eu tô falando, não como criador de conteúdo, mas a gente como autor, e escritor, e etc, e aí tô falando a gente brasileiro, não eu, acho que a gente ainda se coloca num lugar que não é tão protagonista, mas de tão valor quanto a gente poderia ser, porque eu que já trabalhei nesse meio, e eu vejo esses acordos sendo assinados com outros, a galera que compra livro lá de fora, ou que compra jogo de videogame, ou que compra até projetos já prontos de outros produtores, cobram muito mais do que a galera que vem do livro nacional, e aí eu ficava lá de dentro falando assim, ai, talvez a gente pode, a gente pode mais, porque tem mais grano, porque essa galera tem muito dinheiro, a gente tem que tirar dinheiro deles, porque se a gente ficar tirando dinheiro só da editora, a gente não vai ficar rico, tem que tirar dinheiro das grandes marcas, então, eu via muito isso, e isso é uma parada que, eu espero que continue crescendo, eu acho que vai crescer cada vez mais, que é isso da gente ver, mais conteúdo nacional baseado nos nossos, vem aí, vem aí, mas gente, como demora pra vir aí, né, demora, demora, A gente, às vezes, segurar a ansiedade de um livro vendido pra uma editora, até ele ser anunciado, até entrar na grade, eu achava que demorava, hoje em dia eu acho o mercado editorial aqui, é muito mais rápido, não, audiovisual, meu Deus, como demora, e a gente fica, vamos anunciar? Não é o momento, ai, eu quero falar sobre, não é a hora, exato, não, é difícil porque assim, são várias variáveis, porque, primeiro que, o nosso mercado de televisão, ele ainda é um mercado também muito conservador, que não é igual ao mercado americano, por exemplo, existem alguns livros, como a gente já sabe, americanos principalmente, que já saem, nem entraram na editora, já tem todos os direitos vendidos, pra filme, pra isso, pra aquilo, já tem tudo sendo produzido, já tem livro vendido pra outras línguas, né, você ver o, é, o, a mulher na janela lá, daquele AJ Finn, que é doido, ele já tinha vendido, acho que 40, pra 40 línguas, é, é, antes do livro dele ser publicado nos Estados Unidos, então, ou seja, o cara já tava milionário, sem ninguém, nem tem dito que o livro era bom, do público, sim, então, ele já tinha vendido direito, cinema, etc, etc, aqui, provavelmente, o mercado de televisão vai esperar o livro ser publicado, ah, teve um bom resultado, ah, tá vendendo bem, a galera tá interessada, a primeira, quantos exemplares vendeu? Exato, a gente pensa em comprar, então, ou seja, você já vai ter que trabalhar todo o livro, pro livro sair, pra depois, a televisão falar, acho que dá pra gente fazer uma adaptação, e aí, depois disso, nossa, demora muito, assim, no mínimo, um ano e meio, mas, em geral, dois ou mais, sim, um ano e meio, se fosse assim, eu tava sorrindo, é isso, por exemplo, todo dia, mesma noite, que saiu agora na Netflix, eu fiz esse projeto, desde que eu entrei na empresa, e eu entrei em 2018, e estreou em 2023, então, ou seja, foram cinco anos, mas por quê? Teve uma pandemia no meio, tudo ficou muito parado, era um projeto que exigia, uma aglomeração muito grande, porque se tratava de uma boate, então, por causa da pandemia, tava tudo, meio que vamos tentar evitar fazer produções, que sejam, que tenham muita aglomeração, e tudo ficou muito mais caro também, por conta de teste, e para a produção, porque tá todo mundo com covid, aquela coisa toda, mas, mesmo assim, um processo normal, é dois anos, e mesmo assim, você vê, por exemplo, a seleção do filme, né, o livro da, que, a Kira Kess já vendeu por 50 canais diferentes, e não vai, porque não vai. E assim, é uma história que fez tanto sucesso, é que foi só aqui no Brasil, não, né? Não, eu acho que fez muito sucesso fora também, aqui no Brasil, é um dos maiores públicos, com certeza, se não é o maior, é o segundo maior, a gente é muito grande na seleção, mas, na minha cabeça, para mim, existe alguma treta, criativa ali, ou é da própria Kira Kess, com a Netflix, ou com os donos do, enfim, dos direitos, não donos de direitos, porque ela é dona, mas assim, da galera que licencia, porque no final das contas, é esse, né, ela escreveu o livro, e aí alguém vai escrever o roteiro, e esse roteiro vai passar na mão de um monte de gente, vão mudar um monte de coisa, e os livros da seleção, eles sofreram muitas crises, e críticas, por algumas questões, que hoje são mais em pauta, do que na época, que os livros foram publicados, em 2000 e quanto, em 2016? Eu acho que em 2016 ou em 2017, e aí, muita coisa veio sendo discutida, eu sei, porque eu estava na empresa, e eu vi aqui, eles queriam mudar muita coisa do livro, para a série, eu acho que ele é mais antigo, viu, porque eu acho que eu apanhei, eu li ele quando eu tinha blog, é, eu li em 2015, mas eu acho que já era velho, não, eu tinha blog, e eu recebi, 12 ou 13, cópia avançada, ó, 2012, eu recebi cópia avançada, da Increase, tem 11 anos que saiu, e aí, eles querem atualizar muito, e eu acho que talvez, tenha um confronto aí, de, chegarem em um acordo, porque, até onde eu sei, a parada é o vanteiro, não é a produção, é, porque eles, geralmente escolhem a América, né, e a América envelhece, vem uma nova América, e a América envelhece, exato, então assim, eu acho que tem, tem um monte de questão aí, a ser discutida, mas é isso, é um mercado que demora, e ainda mais nacional, e super aquecido, tá, ainda mais agora, já estava aquecido, o mercado, e agora é muito mais aquecido, por conta do retorno, do Ministério da Saúde, eu ia falar, mas também, também voltou, também voltou, isso aí, principalmente, mas é isso que você falou, e outra, o próprio mercado, está tão aquecido, que não tem equipe suficiente, para produzir, tanto conteúdo, para tanta gente, que está no Brasil agora, porque antigamente, era Globo reinando, e hoje em dia, tem Netflix, Amazon, HBO, Disney, todo mundo, produzindo ao mesmo tempo, a Apple TV, já estava de olho, em produzir no Brasil também, então, não tem equipe, não tem mercado suficiente, para conseguir produzir, tanto conteúdo, como se estima, e ainda mais se voltarem, os financiamentos públicos, para a produção de, de cinema e de televisão, como já existiram, anos atrás, que produzia, a grande maioria, dos conteúdos brasileiros, eram produzidos, pela, usando lei de incentivo, então, se voltar tudo isso, então, mas aí, a gente tem, a gente vai ter produtor, independente, que vai estar, conseguindo produzir, por conta de conseguir, alguma coisa com a Cine, enfim, com alguma lei de incentivo, e aí, ele produz, e aí, ele consegue vender, de outra forma também, né, que é o que a gente, está esperando, que a gente tem, a gente tem, muita conversa, claro, com os grandes players, né, mas a gente tem, muita conversa, com o produtor também, né, produtor independente, então, isso é muito interessante, também, por isso que está, muito aquecido, eu acho que esse ano, vai ser um, um ano de grandes, contratos, assim, para o mercado literário, também acho, e aí, Alba, a gente, chegando na nossa reta final, a gente, acho que a gente falou, muito pouco sobre você, como pessoa física, como Alba, eu encontro Alba, Alba por Alba, Alba sobre Alba, aquelas, igual Marília Gabriela no final, mas, é isso, você teve uma, um hobby que se transformou no seu trabalho, sim, né, bem parecido com o meu caso também, que foi o Alba, que se transformou no trabalho, nunca imaginei, que eu ia viver disso, que ia ganhar dinheiro com isso, e estar aqui hoje, é bizarro, não é? É muito louco, porque, tipo, eu não, eu achava que mercado editorial não dá dinheiro, então, eu nunca vou poder viver disso, vai ser um negócio aqui, vai pagar uma conta ali, ou aqui, vai, eu vou fazer uma viagem, vou fazer um negócio legal, mas nunca vai ser o seu hobby, só. É, vai ser só o meu hobby. Não vai ser o seu ganha-pão. Exato, e hoje transformou-se em trabalho, e como você disse, você tem o seu filho com autismo, e todas as suas questões, etc, como que, e você também contou pra gente depois no, no off, das suas outras questões de saúde mental, como que é, primeiro, você consegue ler por prazer? Você tinha falado, vai, ler por prazer, tá difícil. Tá bem difícil. Você consegue ler por prazer? Eu, até o ano passado, eu ainda faço parte do clube, eu ainda, pago, mas, é do leiturarte, sabe? Sim. Então, eu faço parte do grupo, mas eu não consigo mais ler, por conta de muita demanda mesmo. Aí, eu li com ele, os Grandes Sertões Veredas, foi a melhor, experiência, assim, porque é um livro muito difícil de ler. Ler mais sozinho. É, e se você não tem ajuda, ou incentivo também, é um livro que você abandona nas primeiras páginas, porque até engatar e você entender a linguagem do livro, e é um livro super rico, assim, e foi, foi uma experiência maravilhosa. E depois, assim, eu continuo pagando, mas eu quase não, desculpe, desculpe. Tá financiando, o que importa é isso. É, mas aí tem, eu li, o Grandes Sertões Veredas, foi pra mim, a leitura da, assim, fiquei encantadíssima com a leitura. Eu gosto muito de, hard sci-fi, sabe, tipo, gravidade, tipo, Interestelar, eu adoro o livro desse jeito. E tem aquele, acho que é Andy Weiser, Weiser, não sei o nome dele, é um Walporn. Andy Weir. Sim. Eu adoro ele também. Você já leu o novo dele? Não li, o Project, é Destruidor de Mundos, né? Destruidor, é, não é Destruidor de Mundos. Destruidor de Mundos é da Victoria of the Arts. Eu sei que é Project Hail Mary, e aí, eu esqueci como é que é. Hail Mary é o nome da, é o nome da, da, da nave, do cara. Sim. mais o, é, ai gente, é Devoradores, Devoradores de Alguma Coisa, Devoradores de Estrelas, que é isso mesmo, é sobre, gente, assim, eu li ele, final de 2021, para 2022, esse livro, e eu adoro o Hard Sci-Fi, eu adoro esse autor, e assim, foi uma experiência. Ele é muito, ele é muito gostoso, ótimo. O autor, eu não sei. Mas, a escrita dele, é engraçado, porque eu perdi o The Martins, um livro que eu li também, e eu não entendi um monte das coisas, porque tinha um monte de cínica. Não precisa, você continua lendo e tal, mas você fica tipo, ah, conte-me mais, não tô entendendo nada, mas você fica tão... Quantos sons faltam, quantos sons faltam pra você ir embora, né, você fica nisso. e esse é assim, foi uma experiência, eu adorei a leitura, assim, mas é super, é Hard Sci-Fi, a leitura é super comercial, mas eu adoro. Inclusive, eu fico procurando, se você tiver alguma indicação pra mim, eu ficaria muito feliz, tá? Ah, tá. Porque eu tenho uma outra autora, que eu já li bastante também, que é Tessa Alguma Coisa, é o nome dela. Mas é de Sci-Fi também? É, não chega a ser Hard, ela tem, acho que um de Hard Sci-Fi, mas é Sci-Fi também. Tessa Garrity? Alguma coisa assim. Depois eu te passo. Mas é difícil você achar Hard Sci-Fi tipo o do, o do Perdido em Marte, né? É difícil eu ler. Eu gosto. O Problema dos Três Corpos, eu detesto esse livro, mas ele vai virar série da Netflix e todo mundo começou a idolatrar. Eu não gosto desse livro, mas é Hard Sci-Fi então. É, mas é bem difícil. Eu não sei nem, eu não consigo nem explicar o que é o livro, eu li, e eu não consigo, eu não consigo explicar pras pessoas do que se trata. Eu fico tipo, é muito confuso. Mas é interessante de algum aspecto, mas aí talvez se você gosta de interstellar, talvez você goste desse também. Ah, eu adoro interstellar, porque o Dredo Flores é um filme meio difícil também. Ah, eu amo, é um filme, eu tenho uma história da minha sobrinha também que eu apresentei pra ela, a gente assistiu duas vezes juntas, ou depois daquilo. E é um livro que eu gosto, um filme que eu gosto de reassistir pra ter outra interpretação, outras camadas, e outro, eu adoro. Mas então foi esse, assim, que eu li por prazer, foi isso. porque você fica tão presa no mundo dos livros, e você lê tanta coisa, que assim, realmente você às vezes dá uma cansada de ler. Sim, dá. E além disso, porque a gente tem a empresa, eu continuo fazendo análise pra algumas editoras. Então, assim, eu peço, geralmente, por favor, livros leves, romances, pra eu poder, nada muito complicado, nada muito longo, né? Mas eu recebo, então, assim, é análise, mas eu tô lendo livro que nem foi lançado ainda. Sim. Emily Henry, a do... Sim, a do Leitura de Verão. Leitura de Verão. Eu tive o prazer de ler ela a primeira vez. Adoro. Maravilhosa. Maravilhosa. E agora, ela tá, tipo, pegaram todos os livros dela, vão lançar tudo no Brasil com o pessoal, elas toidas. Não, eu lembro que, quando a... Ai, não sei... Bom, tô falando já. A gente tem que fazer análise, você tem que fazer... Você tem que analisar o autor também. Eu lembro que ela era pequenininha nas redes quando eu li o Leitura de Verão. E tá aí hoje, né? Poxa, a bicha tá gigantesca, né? Exato. Eu li esse livro em 2019, eu acho. Quando lançou... 19 ou 20. Eu li antes de estar fixado. Eu li logo que lançou nos Estados Unidos porque todo mundo começou a falar... Sim, de Beat to Read. Todo, Beat to Read, toda hora, esse livro é muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostei muito, mas eu não amei esse livro. Então, eu já falei assim que é um livro daqueles com todo mundo hype que eu acho ok. Mas ele é um livro sobre livro, né? Ele é um livro sobre escrita de livro. Exato. É muito a sua vibe, a sua cara. Sim. Porque são autores escrevendo livros e aí, tipo, um ajudando o outro e aí eles meio que tem um romancezinho e eles vão vivendo ali aquele verão. É isso. O bacana é que a premissa do livro. Eles trocam... Ele escreve livros mais literários e ela escreve romances... Mais comerciais. Mais comerciais. Aí eles trocam. Ela tem que escrever romance literário e ele romance comercial. Essa é a premissa do livro. Olha, eu analisei esse livro. Tá rolando... Antes de nós... Isso que é ruim, às vezes, trabalhar com análise. Você já trabalhou com análise, né? Tem livros que até hoje vão sair, né? Então, exato. Às vezes é muito bom. Ou então, às vezes, você lê o livro. O livro é ótimo. Isso acontece com a gente também no agenciamento. O livro é ótimo, mas você sabe que o livro não vai acontecer. Eu tenho dois livros que eu comprei em capa dura quando eles saíram que eu falei para a editora amei, publica. Eles não quiseram publicar e eu comprei em inglês porque eu falei eu quero ter na minha estante. Eu comprei o livro em inglês até hoje e até hoje eles não saíram. Eu li alguns, assim. Teve um só que eu li que saiu no Brasil que é o Aruxá e o Fim do Mundo que é um livro da Roshani Chokshi que, na verdade, foi uma... O Rick Riordan do Percy Jackson criou uma... Tipo, ele contratou outros autores para escreverem mitologias de outros países, né? E aí ele chamou ela para falar sobre mitologia hindu e aí ela fez um livro infantil juvenil sobre mitologia hindu e eu achei muito divertido e eu não gosto de infantil juvenil não é a minha vibe mas na época que eu li eu achei muito legal muito rico e aí a Plataforma 21 publicou mas existiram vários outros livros maravilhosos que eles não publicaram já deu certo Ah, mas a gente está acostumado, né? E aí eu fico tipo mal para falar assim putz, mas eu queria tanto esse livro em português e ninguém trouxe o livro tem outros, assim o Grady Hendrix que até hoje ninguém trouxe The Southern Book Club Got to Slave Empires olha o nome do livro mas eu sonho em ver esse livro lançado no Brasil vai que a Alba consegue algum contato para publicar ele no Brasil para vocês Ah, se eu preciso uma indicação legal se é um livro bacana tem um monte de editora que procura eu tenho uma indicação acho que eu estou publicando todos os livros do Grady Hendrix só não publicou esse ainda então calma muita calma calma, palma intrínseca, por favor enfim, que aí o dia que eles publicarem me chamam para público eu sou o patrinho do livro mas é engraçada essa relação que a gente tem porque você tem a visão comercial e você sabe que estouraria e às vezes o editor não entende assim e às vezes não estouraria mesmo é, às vezes não estouraria mesmo a gente acha que vai estourar mas é muito engraçado quando você lê e dá aquele negócio para cá isso aqui vai acontecer sim e aí o livro você analisa e você fala vai acontecer e é muito gostoso quando acontece sim, exato é, nunca aconteceu isso comigo não, não, não é, não porque eu parei de fazer os trabalhos de avaliação eu gostava muito de fazer mas dava muito trabalho muito eu tomava muito dolo de tempo e era um tempo que eu não conseguia trazer para o canal aquele tempo porque eu não podia falar dos livros porque eu estava sendo pago para fazer a avaliação para eles e não para vocês então eu não podia né, eu tinha uma exclusividade com eles por um tempo até eles decidirem se eu ia publicar ou não é, algum peguei várias bombas eu li muito livro ruim também li alguns livros bem ruins que inclusive foram publicados lá fora mas era dava um trabalho que você tem que ler e depois você tem que escrever eu tinha que escrever um relatório que eu perdia ou de escrever um relatório porque eu tinha que resumir o detalhe do detalhe do detalhe do livro essa parte assim a parte do resumo para quem faz análise crítica a parte do resumo é aquela parte que você fala por que eu nasci é eu não posso te anotar o áudio no whatsapp dizendo o livro é bom ou então falar assim olha é bom é compre ponto acredite em mim não não né porque eu uso aquela tua análise ela não vai ser usada só para análise ela vai ser usada para o marketing também não gente é um formulário assim pelo menos no meu sim continua por que que não vai por que que o público aspecto positivo aspecto negativo sobre autor tudo e eu não ganhava bem não aí eu falei não gente eu até topo fazer no futuro mas é para ganhar muito mais porque hoje em dia com esse tempo é o tempo que eu vou ler um livro para fazer um vídeo no canal e tipo assim ter muito mais visualização não é fazer outras paradas para mim mas eu acho o trabalho muito legal porque te dá a oportunidade de você conhecer livros não é só isso além disso você consegue prever aquela história que a gente está falando da onda que está vindo lá de fora porque você está lendo um livro que não foi nem publicado ainda pela lá fora então aquilo se a editora já comprou ela já entendeu que aquilo vai ser onda e não adianta o que dita o mercado nacional é o mercado estadunidense eles têm não tem não tem gente a gente não pode se enganar é um mercado muito mais maduro é tem publica muito mais tem muito mais autores isso para tudo de cultura no geral para música para cinema para televisão dita não tem jeito é o que e não só para a gente mas para grande parte do mundo também então quem sabe um dia a gente consiga igualar mas hoje em dia a gente ainda está bem nessa mesmo mas enfim mas aí no seu tempo do dia a dia você consegue fazer alguma outra coisa que não seja ali você consegue ver televisão assistir série e está por dentro de outras coisas então é engraçado eu consigo e ainda duro adoro eu sou viciada em série eu sou daquela pessoa assim que eu sento assistir e eu tenho que assistir eu quero que esteja tudo pronto já porque eu tenho que assistir do primeiro ao último episódio eu gosto de ficar então geralmente eu tiro de jura? eu odeio fazer isso eu gosto de um por semana imagina eu amo eu amo fazer assim a raptura foi uma que eu assisti assim eu assisti assim também mas é porque eu fiquei completamente viciada mentira eu não assisti assim não eu assisti um por dia um ou dois por dia nossa gente como você é controlado eu estou trabalhando né na raptura eu lembro que foi um dia que eu comecei a trabalhar aí todo mundo falando de raptura eu falei eu vou assistir aí eu vou assistir falei gente hoje eu não vou trabalhar fechei o computador vai ser sobre isso vai ser a raptura e a gente eu assisti e na sequência assisti com meu marido não eu acho que assim pra gente que trabalha com ficção de alguma forma é sempre bom é um investimento exato porque a gente ainda mais agora com o audiovisual então saiu uma série saiu depois dos 15 sim eu tenho que assistir depois dos 15 saiu heartstopper eu tenho que assistir heartstopper porque eu vou conversar com o produtor eu vou conversar com o player de audiovisual eu não posso chegar lá e ah então eu tô pensando aqui em fazer com esse livro uma série mais ou menos estilo heartstopper e eu vou ficando da cara dele sem ter assistido vou conversar com ele sobre heartstopper porque eu assisti heartstopper e eu sei do que se trata e eu sei a linguagem que ele tá falando então também é pro trabalho tá vendo ou seja nunca faço nada por mim mesmo é boa é bem vindo a minha vida e a vida da alma é isso aí gente bom Alba muito obrigado por ser vindo eu queria conversar muito mais acho que a gente poderia ficar mais uma hora de boa conversando mas quanto maior o episódio menos as pessoas assistem por que será a gente é tão legal né Paulo poderia ficar aqui horas falando mas não vai ter pessoas horas me ouvindo mas é isso o pessoal já está numa era que a gente tem que ser muito otimizar o nosso tempo da melhor forma possível porque primeiro que a gente não tem tempo segundo que as pessoas não estão com tempo também pra consumir tudo que a gente tem mas espero que elas gostem espero que dê tudo certo que elas curtam e elas têm todos os seus livros pra caixa da Alba nunca gente isso é até uma pode né não é só etiqueta não etiqueta com qualquer assim até com a editora se a editora está sempre aberta a submissão você pode mandar claro se o agente está aberto se a consultoria está aberta mandem agora se a gente eu estou falando não estamos abertos então não mande assim tente brilhar de outra forma assim quem sabe fazer melhor no peito de cachorro e também você tem que ser ser cuidadoso com o seu direito autoral não ficar entregando seu trabalho pra todo mundo você nem sabe ainda depois aí depois o negócio vai falar foi plágio na netflix tinha uma treta dessa a gente não podia receber projeto de jeito nenhum que não era solicitado porque senão daqui cinco anos alguém vai falar eu mandei um projeto pro paulo pro e-mail dele em 2014 e agora saiu uma série parecida com o meu livro e com ele assim as vezes as pessoas estão falando em tropos que são super todo no mercado né porque a gente vai só reescrevendo tropos exato no final das contas é isso o clichê tá aí a gente vai aprendendo a contar o mesmo clichê são as mesmas histórias contadas em visões diferentes com alguns twists diferentes é isso que conta bom enfim obrigado obrigado eu te agradeço adorei ter vindo a próxima vez me chama que eu vou lá e eu te bair por favor a casa tá aberta tem quartinho pode ir lá com o marido o dia que eu for lá de novo alugar a casa de piscina eu passo lá a gente conversa por favor por favor obrigado Alba obrigado também que ouviu até aqui vou deixar todos os redes sociais na increase etc da Alba com baixo pra vocês conhecerem mais dos autores e do trabalho dela e é isso brigadão brigadão beijo tchau